Programa Cidade Show, oferecimento Aquamar Biquínis, a sua grife neste verão. Sinduscom, Gesso Center, plaquetas a R$ 8,99 o metro quadrado, Acomaxo, Ibiz Hotel, Luma Construtora, empreendimentos de sucesso na Praia dos Ingleses, Casa do Construtor, resfriar ar-condicionado, R$ 9.000 BTUs, R$ 999,90 e a Loja do Óleo, óleo a partir de R$ 10,90 o litro e higienização do ar-condicionado grátis. Muito boa tarde para vocês amigos da Record News, a partir de agora mais um programa Cidade Show. Para todo o estado de Santa Catarina, você já sabe, percorremos o estado para mostrar para você um pouco mais sobre o turismo, as belezas naturais, o que você encontra aqui no estado de Santa Catarina, você do sul do Brasil, que está ligado conosco aqui na Record News. Inicia-se agora mais um programa Cidade Show. Você é meu convidado. Embarque nessa! Inicia-se agora mais um programa Cidade Show. Inicia-se agora mais um programa Cidade Show. Cidade Show. Inicia-se agora mais um programa Cidade Show. Inicia-se agora mais um programa Cidade Show. E o Brasil acontece. Prefeitura de Cidade Show. Estamos de volta com o programa Cidade Show. garantia atendimento em horários flexíveis em Chapecó e Joaçaba. Fone 49-33-29-2295. Dando continuidade ao programa Cidade Show. Estou aqui pela Record News. Inicia-se agora mais um programa Cidade Show. 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 Móveis sob medida da Black Santin. Dispomos de arquitetos renomados que transformarão a sua casa ou escritório com as últimas tendências em móveis sob medida. E você visualiza todos os detalhes antecipadamente nos projetos 3D. Na Black Santin você não se preocupa com nada. Temos serviços de marcenaria, marmoraria, encanador, eletricista e os ambientes ficam prontos para você desfrutar. Ligue agora e agende uma visita, fone 4933286808 ou faça-nos uma visita na rua São Pedro, número 1773, em Chapecó. Olha só gente, eu já estou aqui no Care Club Capelezo. Aqui a pessoa, ela vem para, Matheus, perder peso, ela vem para ganhar peso. E para você que quer qualidade de vida, para você e sua família com produtos naturais e, ó, fresquinhos, feitos na hora, aqui a gente trabalha com os produtos da Herbalife e você com certeza terá um resultado muito incrível, super incrível, como a gente chama aqui. Sabe aonde que você encontra? No Care Club Capelezo. Nós estamos aqui na Customize. Nós trabalhamos com reformas de roupas em geral, tingimento, sacolas ecológicas, renovação de couro. Nós agregamos um setor dentro da Customize, que é de brechó. Pensou em customizações de roupas, tingimentos e reformas profissionais em geral? Customize em Chapecó. Em Chapecó, hospede-se no Ibis Hotel. Instalações modernas e confortáveis. Espaço para eventos e diariamente um saboroso café da manhã. Apenas 10 minutos do aeroporto. Ah, ainda tem o circuito Leva e Traz Ibis. De segunda a quinta, a partir das 18 horas. Mobilidade e praticidade para nossos hóspedes. Ibis Chapecó. 3 3 11. 3 mil. Nós estamos aqui na Magras. Emagrecimento saudável e estética de resultados. E aqui você vai ter resultados comprovados. Sabe por quê? Porque mais de 2 bilhões de pessoas já comprovaram. Porque é a maior rede de emagrecimento saudável do Brasil. Aqui na Magras a gente encontra tratamento para emagrecimento, gordura localizada, celulite, flacidez, estrias, limpeza de pele, peelings, pilates, depilação a laser. Tudo o que você precisa para ficar bem consigo mesma e ficar feliz da vida. Tudo isso e muito mais aqui na Magras. Estou aqui com o Alexandre da Móveis Seben, que tem uma promoção imperdível para você até o dia 11 de fevereiro. Toda a linha de estofado diretamente de fábrica em 10 vezes sem juros no cheque. No boleto a gente trabalha em 6 vezes e no cartão também até 6 vezes sem juros, diretamente de fábrica. Aqui nós trabalhamos com toda a linha de planejado, sob medida. Você pode escolher a cor do seu móvel, desde o tamanho, profundidade, espessura de porta. A gente vai até a sua casa, faz o projeto no seu ambiente de acordo com o seu gosto. com a sua cor e o nosso pagamento é todo ele facilitado, até 10 vezes sem juros. Trabalhamos com cheque, cartão, boletos. Aqui na Móveis Seben, aqui você compra bem. Chame seus amigos e venha para a Premier Sport Center. Campo de futebol coberto, bar com cervejas especiais e chopp gelado. TVs com Premier Combate e futebol. Academia, vestiários e quadra sintética coberta padrão FIFA. Reservas Fone 49-3319-7400. Surpreenda seu paladar no restaurante Espetos. Todos os dias, no almoço ou no jantar, o melhor da gastronomia, em um ambiente sofisticado e aconchegante. Aqui você encontra conforto e tranquilidade para momentos com a família, amigos ou negócios. Venha aproveitar o melhor da gastronomia de Chapecó. Venha para o Espetos. Reservas Fone 49-3323-5040. Cidade Show. Muito bem, amigos prefeitos de todo o estado de Santa Catarina. Eu estou aqui para fazer um convite para que você possa levar a nossa estrutura da caravana do programa Cidade Show para fazer a festa na sua cidade. Nós temos uma equipe super qualificada e preparada para atender as suas necessidades, da sua comunidade e da sua cidade. Levaremos com muita alegria shows musicais como Tia Barbaridade, Grupo Buxincho, Grupo Bem Gaúcho, entre muitos outros. Uma festa que vai ficar na história. E iremos mostrar sim, aqui durante toda a semana, na nossa programação, o evento gravado na sua cidade. Lembrando, prefeito, que a gente sempre procura mostrar a semana do município, o dia do aniversário ou alguma feira especial que esteja acontecendo aí na sua cidade. Entre em contato, o telefone está aí, o nosso WhatsApp. Eu tenho certeza que nós vamos organizar um grande evento aí na sua cidade. Tudo isso nós preparamos para você. Então leve a nossa caravana até a sua cidade. Eu tenho certeza que você vai gostar do espetáculo que nós vamos promover para o seu município e principalmente para a sua comunidade. Programa Cidade Show, sempre com você. Me chamam de cabordeiro por não aceitar em cília e trago de ver sua mania de não viver cabesteado. Não nasci pra ser mandado, nem sirvo pra dar conselho. Quem eu tirar pra parceiro não peleia sem costado. Onde tem trago e o olhar das quertonas, eu arrasto minhas choronas ao som dessas duas falas. A tiro bala, vem pra rima da paleta e no tiritá nas rosetas, eu vou me adonando na sala. Não tenho patrão nem dona, encanto a alma que eu tenho. E lá no rima do 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 rima E assim vou levando a vida até que ela me leve um dia E entre tristeza e alegria Só Deus mesmo me socorre Enquanto jamei os morre Eu vou cantando o que é meu E o que eu semeei nasceu Nem pisoteando não morre Porque na vida eu nunca plantei espinho Por isso colho o carinho nesta lavoura que eu trio Por primitivo meu verso calça o carrão E até brotar nos garpão Na garganta dos meus filhos E o talento do Matizes é bem assim Nem pisoteando não morre Ah, 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 ah Como encontrar o melhor imóvel para morar? Como comprar materiais de construção e contratar os melhores profissionais pelo melhor custo-benefício? Como decorar sua empresa ou residência sem fugir do orçamento? A resposta de todas essas perguntas você encontra no programa Cidade Show Imóveis De segunda a sexta-feira ao meio-dia aqui na Record News A Luma Construtora é uma empresa familiar E nós já estamos na terceira geração trabalhando com construção civil Nesses anos todos nós já construímos em Florianópolis e na Grande Florianópolis E neste momento a Luma decidiu focar seus empreendimentos na Praia dos Ingleses Eu vou apresentar para vocês o Mirante Home Club É uma obra muito diferenciada São unidades todas com vista a mar Ele se torna um empreendimento diferenciado Não só aqui na Praia dos Ingleses, como em Florianópolis Como em toda Santa Catarina É isso que a Luma Construtora tem para você Viver bem é um estilo de vida A Liderança é uma empresa especializada em serviços terceirizados de limpeza e conservação Apoio administrativo e segurança patrimonial Liderança Serviços A serviço do seu bem-estar Toda linha para construção a seco você encontra na Gesso Center Trabalhamos com steel frame, paredes e forros em drywall Forro removível, lãs para isolamento acústico Acessórios das melhores marcas E plaquetas 70x70 com o menor preço da cidade Só R$ 8,99 o metro quadrado E painel ST 1,20 por 1,80 placo Apenas R$ 23,95 Por sermos indústria, garantimos os melhores preços Gesso Center BR-101 em Palhoça Fone 3342 1211 Com os preços da Resfriar Ar-Condicionados Ninguém vai passar calor neste verão Ar-Condicionado Comeco 9000 BTUs Quente e frio por apenas R$ 999,90 E 12000 BTUs, também quente e frio Só R$ 1.175,90 É o menor preço da cidade E você ainda pode parcelar em 4 vezes no cartão Ar-Quente e frio 9000 BTUs por R$ 999,90 Só na Resfriar Ar-Condicionado Rua 25 de Março, número 32 Na Costeira Fone 3334 2161 Eu estou aqui na Panificadora Junior Onde você encontra delícias como pães, tortas, salgados e muito mais Convidar as pessoas que venham fazer seu café da manhã, seu lanche da tarde Até mesmo para o seu almoço com salgados, com lasanha, pastelão A princípio, a início, agora a gente vai ter um amplo serviço de buffet livre A partir de Março, a gente vai estar servindo também um buffet com massas Com bastante variedades em doces também E um café colonial Tudo isso e muito mais você já sabe Sabe aonde? Na Panificadora Junior Eu vim aqui conhecer o Pablo que vai fazer o convite para o pessoal O pessoal que quer tomar um shopping trincando aí de gelado Gostou do shopping da Brama Vem pra cá Sexta e sábado, música ao vivo Quartas-feiras, shopping em dobro Então todo mundo convidado aí Legal, e o Pablo que está aqui com o Aderlan O Aderlan que também vai fazer o convite para o pessoal tomar um shopping gelado aqui em Palhoza O pessoal que quiser tomar um shopping bem gelado Vem pra cá que o shopping é Brama, show de bola Pra você, sabe aonde tem o melhor shopping em Palhoza? Shopperia Madrid Aproveita, vem pra cá Pioneira no ramo do turismo A pousada Bila está há 33 anos acolhendo os visitantes na Guarda do Imbaú Localização privilegiada, ambiente familiar, simplicidade e simpatia Fazem da pousada Bila o destino certo de sua família A trabalho ou a lazer, o Fael Prime Suites é a opção ideal para sua hospedagem no coração de Florianópolis Com um ambiente moderno e sofisticado O Fael Prime oferece três categorias de suítes Com amplo espaço interno e piso de alérgico Equipada para atender as mais diversas necessidades O hotel ainda oferece serviço completo de alimentos e bebidas Aberto ao público Com buffet variado no café da manhã Bar e bistrô com buffet no almoço e no jantar Um service 24 horas E restaurante à la carte com o melhor da cozinha internacional Para atender aos paladares mais exigentes O hotel oferece também sete salas de eventos Totalmente equipadas e nos mais diversos formatos Para proporcionar o sucesso que seu evento merece Visite nosso site e conheça nossa nova estrutura e serviços Você irá se surpreender Fael Prime Suites Conforto e qualidade na melhor localização de Florianópolis Com a chegada do verão é fundamental que você faça uma higienização no ar-condicionado do seu carro Veja quanta sujeira se acumula Mas não se preocupe A loja do óleo faz isso de graça para você E com produtos importados de primeira qualidade Basta você trocar o óleo do seu carro A higienização sai de graça Se precisar substituir você só paga o filtro Se não, não paga nada E olha só as promoções Óleo SJ só R$ 11,90 o litro E a Granel R$ 10,90 Vem para a loja do óleo em Barreiros Fone 3246-6873 Estamos aqui no Mário Joaleiro Aqui na cidade de Florianópolis Lembrando que o Mário Joaleiro já está há 34 anos no mercado Servindo e atendendo com qualidade A joia tem o sinônimo de amor Quando você presenteia alguém com uma joia Ela tem uma reação diferente Isso é muito importante Recomendo que venha para a loja Porque aí sim você verá o produto que nós temos aqui A diversidade, os modelos e a qualidade Acima de tudo, claro Tudo isso, aonde? No Mário Joaleiro, é claro Há 34 anos, junto com você, vem pra cá Estou aqui para fazer o convite A você conhecer Feirão de Móveis Aqui no estado de Santa Catarina Prontinha para atender você São mais de 20 lojas Olha, uma equipe super qualificada Os melhores produtos As melhores marcas Vem tudo para casa aí Para ficar tudo muito bonito Para quem tem um bom gosto, né? E a gente tem um preço excelente Dá para vir aqui com pouco dinheiro E deixar a casa assim toda montadinha E a gente sempre dá aquele palpitezinho, né? De decoração A gente é entendida, é metida Então o pessoal sempre sai bem satisfeito aqui da loja Bom, tudo isso e muito mais você encontra aqui no Feirão de Móveis Vem pra cá Hoje eu estou aqui em São José Mais especificamente na loja do óleo Para falar de um assunto importantíssimo Que é saúde É isso mesmo, saúde Você já trocou o filtro do ar-condicionado do seu carro? Não trocou? Então olha só o que nós vamos mostrar para você Muitas pessoas acabam não trocando Vai passando despercebido E fica muito tempo sem trocar o filtro Isso pode trazer muitas doenças Inclusive, né? Porque todas as bactérias que você pega no ar Durante o inverno, durante o outono Vai se acumulando E chega no verão Que você começa a usar o ar-condicionado Você vai respirar todas essas impurezas O filtro do meu carro Eu troquei faz seis meses O ideal é que se troque De dez em dez mil quilômetros Faz seis meses Nós vamos ver como que está O filtro do meu óleo Vamos ver Por gentileza, amigão Vamos mostrar aqui para os nossos telespectadores Veja bem Faz seis meses que eu troquei Olha a cor que está o filtro Olha o estado que está Essas impurezas Olha isso Olha isso Tudo isso aqui Você vai respirar no seu carro Vou botar até longe Que está feio aqui Agora vamos colocar o filtro novo Ao lado Olha só a diferença Toda essa sujeira Que está nesse filtro Isso vai para o seu pulmão E não preciso dizer O quanto de bactérias O quanto de doenças Isso pode transmitir Então é fundamental Que você troque o filtro Do ar condicionado Quando Sempre que você for fazer Uma troca de óleo De dez em dez mil quilômetros É o indicado Aqui na loja do óleo Você trocando o óleo Do seu carro Você ganha uma higienização Do ar condicionado O que acontece Eles vão fazer O que eles estão fazendo No meu carro ali agora Tem uns produtos importados Que passam Que matam todas as bactérias E se for necessário Trocar o filtro Se troca o filtro Se não for necessário Eles passam um ar No filtro Deixam ele limpinho novamente O seu carro Vai ficar totalmente Higienizado E não vai te dar Mais problemas de saúde Além daquele Arzinho gostoso Que fica dentro do carro Então lembrando A promoção de óleo Continua aqui na loja do óleo Tem óleo A partir de Dez reais e noventa centavos O litro São todas as marcas Que você conhece no mercado Você encontra aqui na loja do óleo E além de você ter O menor preço da cidade Você ainda vai ganhar Você não vai pagar nada Para fazer uma higienização Do ar condicionado Do seu carro Ok? Olha só quanta gente Está aproveitando aqui Essa promoção Da loja do óleo E isso que nós estamos No meio da semana Final de semana Dá mais movimento ainda Essa é outra dica que eu dou Vem durante a semana Sábado de manhã Tem mais movimento Então não esqueça Troque o filtro Do ar condicionado Do seu carro E a higienização Do ar condicionado Aqui na loja do óleo É de graça Você não paga nada Troca o óleo Ganha a higienização Só vai pagar o filtro Naturalmente Se precisar trocar Vem para a loja do óleo Aí você conferiu O programa especial Gravado aqui em Chapecó No oeste de Santa Catarina Na semana que vem Nós voltamos Com mais um programa especial Quem sabe O programa Cidade Show Não vai estar aí Na sua cidade O programa Cidade Show É em todo o estado De Santa Catarina Sempre mostrando As maravilhas As belezas Tudo o que a cidade Oferece de melhor Aparece aqui No programa Cidade Show Que é feito para você De segunda a sexta-feira Ao meio-dia Aqui na tela da Record News Para todo o estado de Santa Catarina Não percam Onde? A unsereja Que é E agora A CIDADE NO BRASIL 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 A COMAXU, IBISOTEL, LUMMA CONSTRUTORA, empreendimentos de sucesso na praia dos ingleses, casa do construtor, resfriar ar-condicionado, 9.000 BTUs, 999,90 e a loja do óleo, óleo a partir de 10,90 ao litro e higienização do ar-condicionado grátis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL